Eu gostei de viver com você Fiquei com o jeito que eu sou Pessoa aqui em mim Pessoa que não guarda o seu corpo Pessoa no meu coração Pessoa que eu sei Pessoa aqui em mim 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 E você tem que ver com você aqui Pode com você dar um abraço de você Ainda mais com ele E faz o domingo a do seu quarto também E meu coração nunca vai pra você E a minha sábio não crescer sua casa forte Ainda mais com você E você tem que ver com você E você tem que ver com você